Eu fui chamada, ungida e escolhida Sou testemunha dos feitos do Senhor A minha boca declara a sua palavra E nos meus lábios a canto de louvor Vou ordenar a alegria ao invés de pranto E liberdade aos que estão presos E num lugar de só vergonha, dupla honra Boas notícias anunciar Eu sou o sacerdócio real, geração eleita Porvo adquirido para anunciar As grandezas de Deus, as grandezas de Deus Sacerdócio real, geração eleita Porvo adquirido para anunciar As grandezas de Deus, as grandezas de Deus Eu fui chamada, ungida e escolhida Sou testemunha dos feitos do Senhor A minha boca declara a sua palavra E nos meus lábios a canto de louvor Vou ordenar a alegria ao invés de pranto E liberdade aos que estão presos E num lugar de só vergonha, dupla honra Boas notícias anunciar Eu sou o sacerdócio real, geração eleita Porvo adquirido para anunciar As grandezas de Deus, as grandezas de Deus Só ser o sacerdócio real, geração eleita Porvo adquirido para anunciar As grandezas de Deus, as grandezas de Deus Vou ordenar a alegria ao invés de pranto E liberdade aos que estão presos E num lugar de só vergonha, dupla honra Boas notícias anunciar Eu sou o sacerdócio real, geração eleita Porvo adquirido para anunciar As grandezas de Deus, as grandezas de Deus Só ser o sacerdócio real, geração eleita Porvo adquirido para anunciar As grandezas de Deus, as grandezas de Deus As grandezas de Deus, as grandezas de Deus As grandezas de Deus As grandezas de Deus